Oi né! Galera, hoje estamos aqui a convite da SeaWorld pra conhecer os parques que tem aqui em Orlando Começando pelo principal, que é SeaWorld Então, acompanhem aí, vão ser 5 dias com muita coisa E principalmente, as festas de Halloween que tem aqui no mês de outubro Todo ano acontece, é muito da hora, só que eu tô com um pouco de medo Eu confesso, tenho mais medo dessas coisas de terror do que de montanha-russa Isso aí eu sou corajoso Mas, vem com a gente, vamos fazer aí um vlog geralzão dessa viagem SeaWorld, Busch Gardens, tudo que tem de mais legal aqui em Orlando Então, acompanhem, deixem o like, se inscrevam, comentem aqui o que vocês querem ver Quais próximos vídeos eu devo fazer E, bora com a gente, SeaWorld, Halloween, outubro de 2024, bora! Eu acho que esse momento de agora, na verdade, vai ser o momento mais seguro daqui até o fim do dia Cadê o susto? Olha essa boca de palhaço Eu não entro Eu não entro De cilindrando Ele tá fechando o olhinho Olha os golfinhos, velho, os caras tudo crianção, parece que é o cachorro do Marcia aí E aí, como você está sendo a experiência? Pô, eu quero fazer carinho no golfinho, velho Eu quero ver quando que a gente vai, porque eu quero jogar amendoim pra eles comerem, nem sei se pode Amendoim, cancelado Come o que? Golfinho come o que? Sardinha Pô, galera, fazia tempo que eu não vinha num parque de diversão, eu tô muito feliz, velho Eu sou, eu sou quase 100% corajoso pra ir nos brinquedos Tem alguns que eu fico com medo Mas, montanha-russa eu amo demais Então eu tô muito animado pra poder conhecer os brinquedos que tem aqui no SeaWorld E, e também eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito também depois de pegar a câmera, a GoPro emprestada com o PK Pra filmar nossas reações lá em cima, pra vocês verem como é que é Eles passam rodando, olha lá, nadando de barriga pra baixo Tranquilo, olha assim, mano Olha lá Ai, que vida fácil Eles tem uma cara de quem tá sorrindo o tempo inteiro Vai ser a cara deles, padrão, parece que eles tão sorrindo o tempo inteiro Bom, é isso aí, galera Animalzinho, a parte fofinha acabou agora Socorro, Deus Tá na hora de separar os homens dos meninos Esses dois aqui é meninos, fi Que agora nós tá se peidando pra ir na Meiko Tá nada, moleque aqui, ó Não, eu tô macho, mas é porque eu não vi ainda como que é É, você vai ver Que agora eu tiver lá na hora de subir ali, e acabou Vamos ver o que que é essa Meiko aí Não, agora eu tô com medo, velho Olha o tamanho dessa subida Olha o tamanho disso aqui, velho Meu Deus, foi Vai, Boligotinho Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, olha Não, olha aí Puta Não, olha aí Não, olha aí Ele Galera, essa daqui Se chama, como se chama essa? Essa é a Pipeline Pipeline, ela simula, tipo, se você estiver surfando Então, o carrinho, ele parece que é uma prancha Gigante, e você vai em pé em cima dela Não sei, acho que Não ganha da nossa, da Maco Mas é diferente Acho que a gente foi aqui, cada uma era de um jeito A primeira manta era deitado Tipo, de peito pra baixo A segunda era normal, no carrinho Só a cintura O peito não prendia, só, tipo, na cintura Ela tinha a cintura forte Mas eu achei essa muito boa E essa daqui é em pé, então, tipo, aqui no SeaWorld tem Mano, vários estilos de montanha lúcida Vamos ver Até agora, a que eu mais gostei foi a mais tradicional A Maco, que prende só até a cintura aqui E o resto é cada um por si Todos por um Aqui é onde a mágica acontece Bastidores Que a Gisele vai levar a gente A Gisele é veterinária aqui do SeaWorld Vai levar a gente pra ver o lugar de resgate Onde cuida do pessoal lá O pessoal, né Os pinguins Golfinho Todos os animais que ficam aqui Eles têm um tratamento e tal E, tipo, ficam várias galera assim De pesquisa, veterinário Tudo o pessoal Pô, é uma equipe gigantesca pra cuidar desse tanto de animal aqui Então agora a gente vai dar uma olhadinha No que a gente puder ver E é essa área de cuidado aqui do Bastidores Então a gente não tá mais recebendo os pássaros de resgate Daí eles são enviados pra outras instalações O motor dele é no meio do barco Porque a parte de trás fica pra soltar os animais na água Ou então resgatar e aí não machucar eles Interessante, isso aí eu não fazia a menor ideia Galera, pelo que a gente tá aprendendo aqui Nem tudo a gente pode filmar Porque às vezes tem, tipo, animal machucado Animal fazendo, por exemplo, trabalho pra conseguir conviver em grupo Ou animal que tá, tipo, doente Aí precisa de um tratamento especial Mas aqui basicamente é o lugar onde eles cuidam toda da saúde do animal Pra eles ficarem saudáveis Principalmente porque muitos deles vêm pra cá por conta de resgate E o zoológico de Jacksonville Ela diz que são, tipo, dois centros que tem maior estrutura pra cuidar dos animais resgatados Que tão machucados ou que foram encontrados na natureza em alguma forma de vulnerabilidade E aí trazem pra cá e fazem um trabalho aqui nesses tanques Nessas piscinas que eles têm, que eles montam aqui Até eles poderem ficar mais saudáveis E já conviver em grupo e viver aqui Junto com os amiguinhos, golfinhos, tartarugas Aves também tem, tem pinguim, várias coisas Eles aqui recebem os cuidados e vivem juntos E também os animais que eles estão aqui Eles estão aqui por duas razões Ou porque eles foram resgatados E aí o governo falou assim, ah não, esses animais não podem voltar pra vida selvagem Vão ter que ficar em algum centro de cuidado e tudo mais Aí eles ficam aqui Ou eles já são nascidos aqui A partir de outros animais que já estão aqui previamente Já estão aqui, nasceram aqui e continuam por aqui Então, essa aí é a informação que a Alexia trouxe também Que a Lara me falou Pois é, gente Mas aí a gente se ajuda nessa informação É, eu vou repassando, galera Vocês sabem, todos os vídeos de vlog Eu tenho que extrair a informação antes E depois jogar pra vocês Daqui a pouco eu vou inventar alguma aqui Que vocês vão ter que saber se é verdade ou não Tipo, esse animal aqui foi resgatado lá na zona leste de São Paulo E trouxeram ele pra cá pra se amostrar E nunca melhorou Foi resgatado e continuou Nunca melhorou Esse cara só quer saber de montanha-russa A mulher explicando A mulher explicando O cara não prestava atenção em nada Mano, eu não sei como que eu aceitei, gente Eu esqueci que eu tô muito cagão É verdade, nem montanha-russa ele não gosta Ele prefere a explicação Eu prefiro não Eu prefiro ficar aqui Aprendendo Do que entrar naquele carrinho E passar minha vida inteira na mente Cara medroso Pô galera, tem uma parte aqui Mano, desculpa Pode ser que eu fale uma coisa muito de leigo agora Mas eu não sabia que Ou eu não sabia ou eu não lembrava Eu não sabia que coral era animal Eu achei que era planta Briófitas Reino monera Alguma coisa assim Mano, eu não sabia que era animal E aqui também tem o centro pra cuidar dos corais E devolver eles também Depois de volta pra natureza Que eles são... Tipo assim Coral fica doente Coral também tem tipo Pode estar contaminado com alguma coisa Fungo, sei lá E eles também precisam de cuidado Então aqui também tem várias espécies de coral Se liga Que estão em tratamento nos tanques Tem um centrinho aqui Fechado Com a iluminação correta Pros corais receberem o tratamento Ó Por que as barreiras de coral são importantes? Elas são como as florestas Elas são como as florestas do mar Porque elas providenciam habitat essencial Para 25% Da vida marinha E produzem oxigênio E ajudam a reduzir CO2 na atmosfera Então por favor galera Por favor Quem for na praia Não é pra ficar chutando coral Arrancando Maltratando coral Porque é um animal muito importante Tá? Fica essa dica aí pra vocês Essa lição aí de moral Mano, você sabia né Que tipo O oriço Ele praticamente É ele que é responsável Pela vida do coral É? Porque ele serve Comida Banho quente É Hospedagem Pra O coral Sobreviver No mar Tô sabendo vai A Gisele acabou de falar A Gisele Bintia Você é a Gisele Bintia? Não Para de zoar Para de zoar Galera Aqui é a parte dos pinguins Dá pra fazer carinho Tipo Ela abre o portão Aí os pinguins que vêm pra cá É porque estão mais sociais Esse daqui veio É o Shadow Esse aqui Ou seja Tá permitindo fazer carinho Os outros que ficam lá pra trás do portão É porque eles não estão afim Nesse momento De socializar É muito fofo Eles têm uma textura Que me Me surpreendeu um pouco Porque eu achei que era tipo Meio que nem golfinho Que era meio que machado Não, não Eles são tipo Não parece Mas eles são meio peludinhos Os pênis são muito perdidos Olha lá Fazendo um Shadow Nossa Ah, tá de crima É tipo um Pelíndia Sorry 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 Olha aquele ali Casaco Ele é muito bonitinho Ele é quietinho Olha o Shadow Ele tá fechando o olhinho Galera Olha o cara Do Taca a mãe Pra ver se quica Taca a mãe Pra ver se quica É o Tá dando onda Olha que engraçado Esses pênis Mano Pra mim O mais engraçado É que eles têm pose De pessoa Tipo Eles andam em pé Com o braço aberto Mexem o pescoço Olha lá Não, mas tipo Eles têm pose De ser humano Ai, quase trombei Galera Vai acabando aqui o dia No SeaWorld Em breve Vocês vão ver aí no blog Tem outros parques ainda Pra gente conhecer Mas cara Fazia muito tempo Que eu não vinha Pra SeaWorld E tá muito maneiro Tá com muita montanha-russa nova Brinquedo novo Eu me diverti pra caramba Aqui Vocês viram os vídeos Da montanha-russa Mano Pô, tá irado Tá muito bonito aqui Tem tipo Muita atração Com animaizinhos Pra você ver os animaizinhos Jogar comidinha Conhecer Como eles são cuidados aqui E também tem muita montanha-russa Tem muito brinquedo da hora Que pra mim É o que mais vale Então SeaWorld Muito legal, velho Adorei SeaWorld É um dos meus parques preferidos Certamente E mais Galera, aqui começa o Halloween do SeaWorld, o Google Hollow Screen, vambora! Galera, breve resumo pra vocês entenderem, o Hollow Screen é um evento que ocorre aqui durante o mês de outubro, que é o mês do Halloween, aqui na SeaWorld e no Busch Gardens, e pra quem não gosta muito de tomar susto, tem um cartãozinho que você pode andar um crachazinho pra não tomar susto, mas se você gosta de tomar susto, pode vir também testar sua coragem. Algumas montanhas-russas ficam abertas também pra vocês visitarem, tem as mais altas, a Mako fica aberta, a Pipeline, que é a que vai em pé, também fica aberta, e tem algumas zonas de susto com casas pra você entrar, visitar, e, mano, vê se você vai aguentar esse tranco do terror. Eu sou corajoso pra essas coisas? Claro que não, mas vamos testar e ver se isso aqui dá medo mesmo. Vambora! Com medo, velho, daqui a pouco eu vou pegar um negocinho desse aqui, que nem a Alexia pegou, ó. Esse aqui é o tal do anti-susto, quem quiser ficar de boa aqui, só pegar um desse. Meu, pelo visto, não brilha, ninguém vai ver pra me assustar em gangue ainda. Olha essa boca de palhaço. Eu não entro. Eu não entro. É entrando. De cilindrando. Ai, caralho! Achei que era o Pipeline! Ó, galera, aí nos bares tem os drinks que são temáticos do Halloween. Então, aqui tem dois, por exemplo. Eu até vou ter que tomar um suquinho aqui agora, porque... pra aguentar o suco. Galera, aqui tá o tal do Lizard Man, o homem lagarto. Ele é um cara famoso aqui na Flórida por ele ter tatuagem e ter tudo parecido com o lagarto. Então, ele tem a língua cortada, ele tem tatuagem de lagarto, e ele marca presença nos eventos de Halloween. E esse é ele, é o Lizard Man. E eu tô com medo só de eu ver ele aqui de longe. O Sideshow foi reconhecido como uma tradição de arte americana. Então, se você não gosta do show, você é simplesmente um americano. É tudo que existe. Deus me livre. Galera, aqui também rola uns espetáculos durante o evento, que é dentro tipo de um auditório, e aí tem umas apresentações. Agora vai começar do Jack the Reaper, que é uma lenda de um serial... na verdade não é uma lenda, é uma história real. É um serial killer britânico, inglês, que nunca foi encontrado. E aí eles vão fazer um teatro aqui agora. A gente já foi em algumas montanhas-russas. De noite é surreal de dar a hora uma montanha-russa. E, mano, tá uma adrenalina grande aqui, porque tem que correr dos monstros, vir no show. É uma coisa, um bololo. Agora vamos ver o espetáculo do Jack the Reaper. Vambora. Apoitar o dedo é rapidinho. Galera, bom dia. Hoje começamos o dia no Busch Gardens. E eu acho que esse momento de agora, na verdade, vai ser o momento mais seguro daqui até o fim do dia. Por quê? A gente vai começar com o zoológico safari, vai fazer um tourzinho aqui nesse caminhãozinho. A galera já está posicionada para ver os animaizinhos que tem por aqui, que a gente vai visitar. E depois disso começa a tour de montanha-russa, que é o parque que mais tem montanha-russa. Tem montanha-russa que dá loop, que não dá loop, que desce, que sobe. Todos os jeitos possíveis tem aqui. Então, vambora. A gente fica aqui até de noite, porque tem Halloween aqui também. Então, tem muita coisa para acontecer ainda nesse vlog. Vamos começar com o safari. Uma carinha desses. Uma virafa ali atravessando. Galera, olha os rinocerontes. Olha o tamanho da fera. Aquele pequenininho ali tem dois anos de idade. O outro, melhor nem perguntar. É montanhoso. Não, os caras treinam muito todo dia. E as zebrinhas ali, olha. Eu nem sabia que podia deixar o rinocerontes com zebra junto, mas ela falou que é tudo amigo. O zebrinha parece tipo um cavalinho anão. Parece de mentira. Mas não, esse bicho é bizarro. Esse bicho é bizarro. Galera, olha o tamanho desse bicho aqui, velho. Parece que é um feito de pedra. Olha o bebê que engraçado. Nem parece que ele vai virar uma aberração gigantesca. Pior que ele é muito fofo esse bebê. Pintou consertar agora. Percebe que o bebê ele dá umas erradas na passada que ele dá. Que delícia. Não pode fazer pet. Mano, ela parece, sei lá, um dinossauro. Olha o tamanho dela. Só que ela é mó paz. Linguaruda. Caraca, mano. Que delícia. Galera, muito legal o safari. Basicamente aqui funciona da mesma forma que eu expliquei como era lá no SeaWorld. Até porque é o mesmo grupo que toma conta de tudo. Então aqui também tem muitos animais que são resgatados de outros lugares e recebem os cuidados aqui. E muitos outros também que já nascem aqui mesmo. E eles cuidam deles. Tem muitas parcerias com fundos na África e em outros continentes também. Pra cuidar de animais. Pra receber animais. Pra tratar. Pra cuidar. E aí fazem doações também. Pra fundos. Pra ajudar nessa causa de animais selvagens. Muito legal. Eu acho que vale a pena. É um passeio rápido. Dura mais ou menos uns 20 minutos. Mas eu acho muito legal de quando vier conhecer o Bush Gardens também. Fazer ele. E depois ir pras montanhas russas. Ou então ir pras montanhas russas e depois fazer ele. Mas eu gosto porque começa calminha. É legal de conhecer os animais. Dá pra dar comida na boca da girafa. Top. Começar os trabalhos galera. Vambora. Pior. Essa aqui é a mais mansinha do parque. Eu digo que é... É kids... Kids. Kids choice. Só tem criança na fila e os caras em choque aqui ó. É... 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 Galera. Eu digo e repito. Bush Gardens é meu parque preferido. Quantas montanhas russas a gente foi hoje mano? Umas quatro? Só muitas. Eu me recusei em uma que era demais pra mim. Não. Mas foram duas vezes nessa que eu recusei. Eu... É a Sheikra. É a minha preferida do mundo. Eu acho que... Eu acho que a gente foi em umas quatro ou cinco montanhas russas. E não tá nem perto de acabar as montanhas russas do parque. Ainda tem pelo menos umas quatro que eu lembro que falta aí. Que é a Sheikra. Que é uma das mais rápidas que tem. A Iron Guazi falam que é muito boa. Tem também... Montu. Que é uma de madeira também. Muito legal. Eu nem sei quantas montanhas russas tem aqui. Mas... Eu quero ir em todas. Conforme vai passando o tempo e a noite vai chegando... Os monstros vão nos surgindo. Nos surgindo. Ó. E eu posso falar? Falaram que aqui no Bush Gardens o negócio é mais perigoso do que no SeaWorld. Por quê? Foda. Por quê? Vamos falar. Aqui o que tem de lugar mato pros caras se esconder. Ali ó. Os caras saem do meio do mato. Do meio do nada. Não. Só essa estátua aqui assim ó. E eu não chego perto hoje a noite. Esse tal de hollow screen aqui. Galera. Vamos fazer o teste se o Halloween do SeaWorld é mais assustador. ou menos assustador que o do Bush Gardens. Começou agora o do Bush Gardens. A gente está entrando na zona de susto. Vamos ver como é que a gente sobrevive por aqui. Tô alerta. Cadê o susto? Vai lá. Que susto! Que susto! Não. Viu do céu, Jason? Ah, papai, papai! Olha, 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 olha! Olha, olha, olha! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Be quiet! Oh, my God! Oh, men! Nenhum lugar é seguir aqui! Oh! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Matheus, Matheus! Mano, você tá com mais medo que eu, velho! Matheus, eu tô com muito medo! Get out of it! Get out of it! Get out of it! Ah, tá, já te vi! Já te vi! Galera, posso falar qual que é o segredo pra não tomar tanto susto? Acho que nem tem! É só passar andando rápido! Mano, aqui ainda tá de boa que os monstros não tá correndo! Se correr atrás de mim, eu vou me peitar em mim! Não! Bom, galera, é isto! Voltamos para o hotel depois da noite de Halloween, depois de dias intensos no parque. A gente fez... No primeiro dia a gente fez SeaWorld, depois a gente fez Discovery Cove, depois no mesmo dia Halloween no SeaWorld, Busch Gardens, Halloween no Busch Gardens e no último dia começou esse tempo aqui que não tá das coisas mais bonitas. Tá chovendo, começou um tempinho mais fechado aqui agora e arrumando as malas pra voltar. A Leca sai pro Brasil, eu volto pra Portugal e é isto. Mas muito feliz de ter tido a oportunidade de voltar pra cá, que é um lugar muito, muito, muito legal. Foi muito bom estar aqui com a SeaWorld. Muito obrigado galera da SeaWorld que deu todo esse suporte aí pra gente, fez essa viagem muito, muito especial. Cinco dias rápidos, passaram rápidos, mas tudo que é bom dura pouco e é isso aí. Tô me sentindo muito feliz, muito grato, é muito legal trabalhar com marcas e em lugares que eu nunca imaginei. Então, poxa, um sentimento de alegria enorme de estar aqui, valeu muito a pena. Os Halloween foram muito legais, eu perdi o medo, aos poucos, né, dessas coisas de terror que eu tenho, bastante medo. Montanha Russa pra mim de boa, agora, terror não me chama, não conta comigo pra terror. Se eu escuto um barulho na casa eu já tô indo embora. Se eu estivesse num filme de terror, aparecesse assim, saia daqui imediatamente, você está ferrado. Escrito no espelho assim, nem precisa falar duas vezes que eu já vou estar lá na próxima esquina pedindo um avião pra outro país, fechou? Mas, é isso aí, muito feliz de ter participado aqui desses dias, dessas festas de Halloween que aconteceram aqui em Orlando, nos parques da SeaWorld, Busch Gardens, Discovery Cove e tudo mais. Foi muito legal de conhecer e eu espero estar de volta em breve. Comentem aqui, acompanhem nas redes aí, vizinhas. Tô postando muita coisa por lá, tem vídeo nas Montanhas Russas, tem vídeo tomando susto. Então, espero que vocês gostem, acompanhem as próximas aventuras. Um grande beijo e até a próxima. Tchau.